Música Pai Santo, convido você a estender sua mão em direção a este bolo, estenda a sua mão. Pai Santo, derrame a tua bênção sobre este bolo. Aqui o Senhor está à nossa frente, tudo aquilo que foi construído, com muito amor, com muito carinho, fruto do coração de cada um desses teus filhos e filhas. Pai Santo, pedimos que Pai Santo, todos aqueles que se alimentarem deste bolo, possam ter o seu corpo e a sua alma, saciados da tua misericórdia. Em nome de Jesus, pela intercessão de Santo Antônio, derrame a tua bênção. O Senhor abençoe-os e o Senhor abençoe-os. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva a Santa Maria! Viva! 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 Viva!